A CIDADE NO BRASIL Marco. Prazer. Bárbara. Você pode me chamar de Babi. Babi. So many mornings I woke up confused in my dreams I do anything. Tua sorte eu tô enferrujada. Senão já ia até na piscina de biquíni esperando vocês chegarem. Ah, é? Você é casado? Não. Eu... Sou dessa categoria de pessoas que precisa desse campo magnético que você fala. Obrigada. Acho que você apareceu no meu sonho antes de te conhecer. Sério? Sério. Como é que é isso? Adivina. Sabe que eu já vi essa somata no cardo? Nunca ia imaginar que era sua. Se eu tivesse visto essa foto, também não ia imaginar que era sua. Tô querendo dizer? Que se for apregaçar sua vida comigo, Que se for apregaça? Aí sim, eu quero pegar você. E eu fiquei com medo de vir. Me desculpa! Solta! O cara que persegue é verdade, né? Eu tinha esquecido que a vida podia ser assim, leve, gostosa. Eu tinha esquecido de quem eu era. Dois para esconder o grande mentiroso que você é. Você não me procura mais. Não venha atrás de mim. É que eu tô completamente apaixonado por você. Às vezes! Só o que você fez. Eu quero te dar? É que, agora, eu quero te dar. Agora, eu quero te dar. Eu quero te dar. Eu quero te dar. Eu quero te dar. E eu que estou contando por você.